Mas vamos agarrar na orelha uma pergunta do Antônio Lourenço de Souza, olha só Olá meu amigo, tudo bem? Qual eu posso usar na caixa Eton FSO 4305 no caminhão Volkswagen 850 ano 2004? Ele fez essa pergunta num vídeo que eu gravei, de uma série que eu tinha iniciado dos fluidos de caminhonete Comecei com o Dexon 3, mas aí eu fiz aquela live com você, com infração, então tornou-se desnecessário seguir na sequência Quem sabe que faça uma série de produtos novos? Sim Aí eu mandei essa pergunta pro Rogério e ele falou, vamos passar aí, vamos responder aí? Falei, vamos, e vamos usar o aplicativo Oi Drive, criação do Rogério Siragli Tá no Play Store? Tá, Play Store na iOS ainda não lançou, porque ainda falta... iOS é o Apple, vai dar o nome da Apple lá? Apple Store Então o pessoal que tem Apple não tem ainda? Ainda não O Android tem no site, você consegue acessar no site e no Android No Android Mas estamos trabalhando pesado, precisamos liberar rapidinho, nós vamos conseguir já em breve, vai estar tudo lá disponível Foi de boa Aí Rogério, tudo o seguinte, aqui tá a pergunta, senhores e senhores, como a gente sempre grava, vou desligar o flash pra ficar melhor, olha lá, a pergunta tá aqui, certo? E o Rogério vai começar aqui ó, abrindo o aplicativo, olha lá, ele tem o ícone na área de trabalho, o aplicativo é esse aqui ó, Oi Drive Isso, aí você abriu, tá aqui, você vem aqui em marcas, ó, vem ó, ah tá, marcas, aí você vem lá na Volkswagen Olha lá Aí aqui você vai buscar, ele tem na versão delivery e worker, esse caminhão, mas aqui eu vou buscar no delivery 150, 815, 2004 Isso Eu acho que nessa época aí era delivery sim É, delivery, tá aqui ele ó, 850 Aí ele tem vários motores, ele tem dois motores MWM, o 4.10 e o 08 e tem o câmbio, então vamos pegar aqui 2003 em diante do câmbio Isso, óleo do câmbio, vai lá Tá aqui ó, óleo do câmbio, vai lá Câmbio Não, volta um pouquinho, volta lá na página e mostra onde que ele entrou, que você entrou Tá Vai lá, fala isso aqui agora Espera, vamos começar de novo Isso, faz, é, vai tanto, tanto, mostra tudinho, vai lá Escolhe o, escolhe o veículo Essa parte aí você é mais Escolhe o veículo Isso Delivery, 850, 2003 e em diante Isso, aí vai aparecer essa parte, né Essa parte que tem os filtros Olha lá, ó, filtros É Arconcionado, motor e tal Aí você vai descendo, rolando a página Parou, óleo e fluidos É Aí óleo motor, óleo de câmbio Tá Então ele vai tá aqui no câmbio, ó Óleo de câmbio, ó Clicou Clicou, ó lá Tá aqui Óleo de câmbio específico, 80W90, APIGL3, GL4, mineral Óleo de câmbio alternativo, o Iton É o SAI 50 É o SAI 50 É o SAI 50 Iton P164 Ou a especificação mais comum nesse óleo SAI 50 é o Alisson C4 Que se usa muito em transmissão, inclusive o Power Shift e câmbio de torque Ele é um fluido, entendeu Mas a Iton, ela recomenda o 80W90 GL3 E esse óleo, esse óleo original entre aços Iton aqui, por que que ele é alternativo? Ou, 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 ah tá O 80W90 tem que ser Iton também E esse óleo de baixo Isso Ele tem aprovação Iton Essa, essa, minha, minha mão tá tremendo, acho que é melhor por aqui, né né? Isso, vai lá Essa, essa, esse, esse SAI 50 tem alguns produtos que tem essa aprovação PS64 que é da Iton E o Alisson C4 Mas se ele for um Alisson C4, ele atende Porém, o que a Iton pede é o 80W90 GL3 ou GL4 E o GL3 já tá obsoleto, né? Já Na parte de câmbio, né? Já Ou GL4 que é a parte de câmbio Seria um GL4 Seria um GL4 Exatamente, mas GL3 que é impossível achar E ele, ele, ele dá no câmbio nesse 4305 e no câmbio também 4405 CS Show de bola Vou resumir em uma palavra Nota 10 Portanto, senhores e senhores, esse é o aspecto de Boy Drive Muito bom Muito bom Pode baixar aí Tem uma mensalidade Porque afinal tem mensalidade, mas não tem propaganda Não, não tem propaganda e também sim Tem o plano anual, né? Você não precisa comprar mensal Você compra ele anual e você usa durante um ano Você usa no site e você usa no celular no aplicativo Então, pode baixar lá que tá bem bacana Tem bastante coisa atualizada E todo dia entra algo novo lá dentro Todo dia Todo dia Tem que atualizar uma informação E adicionar a informação Isso é normal É Beleza, seus senhores? Então, o Boy Drive desenvolvido pelo Rogério aqui Pra Android tem Pra Apple ainda não Não Está em desenvolvimento Está Então, vai lá, garra na orelha E manda um alô pra ele Fala que tem pela águia Quem não tem ainda Como acessar pelo iOS ou a Apple, né? A Apple Store Pode baixar no computador O mesmo login Depois Você vai usar o Arquiliberar Edge E você usa no celular Olha só Você bate pelo computador É Consulta pelo computador Quando você tiver o seu celular A Apple disponível É O mesmo login serve Olha que interessante Compra o plano anual, beleza? Sensacional Fala 2 5 6 10 Obrigado.